Tutorial de como fazer o golpe de Caio Périco após o Nerf no GTA 5 Online. Primeiro passo, galera, é sempre tentar fazer o golpe de Caio Périco com um amigo, pois após a última atualização, está bem mais fácil de ser detectado pelos guardas, e ficará bem mais fácil de fazer se cada um for realizando a sua parte designada. Por exemplo, enquanto um vai pegar o objetivo principal, o outro vai matando os guardas necessários, e indo até o escritório, pra pegar os cartões de acesso. Segundo passo, é sempre eliminar o Duggernaut, pois os guardas agora estão detectando os corpos dos guardas anteriores, e como ele fica andando pela mansão, não podemos arriscar. E para eliminá-lo, é bem simples, venha por detrás dele e atire sem parar na cabeça. O único arsenal que está sendo capaz disso é o agressor, que tem a escopeta de combate, que consegue eliminá-lo rapidamente sem detectar. Terceiro passo, é que quando for pegar o objetivo principal, você ou seu amigo, fiquem na parte de cima da mansão, para evitar que novos guardas spawnem no lugar dos anteriores. Pois tivemos muitos relatos de jogadores, que ao pegar o objetivo principal, o golpe teve um reboot, e spawnou novos guardas que detectaram os anteriores. E pra tentar evitar isso, alguém tem que ficar esperando na parte de cima. Não é certeza que vai funcionar, mas vale a pena tentar. O quarto passo, é você escolher a melhor rota pra fazer o golpe, e nesse caso temos duas. A primeira é por essa aqui. A segunda é matar apenas alguns NPCs necessários, que não irão estar na rota do Jorgenaut. O problema é que agora os guardas conseguem te enxergar mais facilmente através das janelas, quando você for pegar os espólios. Então mais uma vez o golpe será mais fácil se você eliminar o Jorgenaut primeiro, e em seguida todos os guardas próximos. O quinto passo, é escolher o ponto de entrada e fuga mais fáceis, se o seu objetivo for ganhar dinheiro, e não conhecer outras táticas do golpe. Essas são as configurações que todos usam, e as mais fáceis de se fazer. O sexto e último passo, é que na hora da fuga, você até pode matar todos os guardas que ficam na frente. Porém existe um guarda que vem de carro, que agora ele vai enxergar os corpos, e você vai ter que ficar esperando ele spawnar pra eliminá-lo. Ele vem daqui também, mas ele vai te enxergar através das caixas. É só ficar um pouco mais pra direita. E assim, será bem mais fácil de completar o golpe de Caio Perico. Se você gostou desse vídeo e não quer perder as próximas atualizações, eu já peço que você, por favor, inscreva-se no canal, pra ficar por dentro de tudo, além de fortalecer demais o nosso trabalho. Beleza? Fique com os outros vídeos do canal também, onde trouxemos outras novidades. Eu vejo vocês no próximo vídeo, e falou! Fique com os outros vídeos do canal também, onde trouxemos outros vídeos do canal também.